Quer perder peso? Quer ter uma vida mais saudável? Tem um e-book que vai te ajudar a fazer isso em 30 dias. Link na descrição e o preço do e-book é bem baratinho. O custo-benefício é top pra vocês. Então vai lá, link na descrição. Corre! Vou emagrecer, viu? Mônica, você pegou a fase do Carlinhos, né? Sem um real no bolso. Carlinhos no colégio. E agora o Carlinhos Digital Influencer e agora milionário, graças a Deus. Um cara como você, que é amigo dele, que pegou essas quatro fases aí. Como você senta um amigo de um cara desse que pegou da infância e hoje vê que ele tá estourado e que te ajudou também? É verdade. Eu acho que ele me ajudou, realmente. E tá estourado, né? Que a gente sabe, graças a Deus, né? Primeiramente. E graças a todos os personagens da vida. Sim, é verdade. Que nós nunca deveríamos perder a essência, né? De onde a gente veio, dos amigos fiéis que a gente sempre teve no passado, conquistou naquele passado. Sempre esteve lado a lado, então nunca deveríamos perder a nossa... Nenhum de nós, né? A nossa essência. Esqueci o que a gente era. E é isso. Não deixar que nada suba para a mente, né? Isso. E quero que ele cresça cada vez mais, entendeu? Os amigos que tá sempre ali, lado a lado. Ou você, sei lá, ou caindo, se levantando. Ou você sendo isso, sendo aquilo, mas você sempre se lembrar do passado. No passado, de alguma forma, ajudar sempre aqueles amigos que você sempre teve no passado, né? Conquistou, né? E hoje, já que o seu Instagram caiu, você já pediu ajuda a alguém? A ele? Ou a galera para chegar junto? Ou você não tá mais... Não, depois que caiu no Instagram, no caso, eu falei só com o Paulo, no caso. Não é quando ele tava viajando, no caso, nenhum. Ah, certo. Aí eu não tive como ter o contato com ele para falar a respeito. Nem com ele, nem com o Lucas, né? Não teve o clima. Aquela chance de chegar assim, mas de viajando. E falei que só comente com o Paulo, né? Para falar com um amigo lá da gente, do Instagram lá. Eduardo. Eduardo, né? Aí ele disse que ele, não sei o que, tentou lá, mas não sei se conseguiu. Qualquer coisa assim, não sei se conseguiu ainda, né? Conseguiu do Verinha, não foi ainda duas vezes. E o que tanto que você perde, assim, a senha, tudo assim, Mourinho? Não, justamente, porque, assim, teve um... Mas ele foi umas três contas, não foi isso? Foi. Foi. A do Raville, não foi o Raville. O que o Raville fez para mim, o Raville passou. Não foi? Não sei citar nomes. O Raville passou, tá aí as coisas dele, tudinho, que tava tomando conta. Não sei citar nomes de ninguém, né? Mas, lamentavelmente, ela perdeu, né? Ela perdeu a senha, a senha, Mourinho. Mas nem por isso eu vou culpar ela, né? Que ela tava tomando de conta, né? Do meu Instagram, por mim. Que eu não sabia mexer, ela tava fazendo me gravando, fazendo uma divulgação pra mim. Ela tava ajudando muito também. Que não o Raville me ajudou muito mesmo também, no começo. Também. É ele e ela. Que eu nunca vou esquecer, né? Que eles fizeram comigo também. Que foi uma época muito boa, né, velho? Muito boa. É verdade. Por isso que eu tenho muita luz acesa, por isso que tá doendo o meu Hudson. É, meu também tá meio... Né? Eu tenho uma coisa errada, e eu vi o Fernando deixar o olho. É justamente o que eu criava um óculos, né? Justamente. É, porque tem gente que tem muita luz aqui que não pode ser ligada no podcast, não bunga a nossa cabeça. É, até nas lives mesmo, né, amigo? É. Valeu, Cô. Quando eu falava assim. E aí, Mumu, naquela época, você perdeu o Instagram de novo, a gente recuperou, você perdeu de novo. E aí, mano? Por que você perdeu essa... Dessa vez agora, você sabe por que foi a causa? Dessa vez... Sim, dessa vez agora, é... Lamentavelmente, gente, por causa de um simples, simples vídeo que eu fiz dançando, né? Que eu achava a calcinha. É, só... Só que eu tava de... De bermuda por baixo. É, de bermuda por baixo, de calcinha. Né, gente? E... Eu achei, assim... Piores, né? Que nem, tu sabe? Pessoas por aí já fizeram, até só de calcinha mesmo, né? Que nem muitos já viram aí. Pessoas mostrando coisas que não deram, assim, dançando na resenha. Mas nunca foi, né? Lamenta... Não foi desativado. E a minha, só por causa de um simples vídeo. Banho do leite também, né? Tomar banho de leite. Você tomou banho de leite? Acabou água. Ah, acabou a água. Tomar banho de leite. Mas o povo tava puto por causa do desperdício de alimento, né? Que é o leite. É. A galera, acho que não se ouve por causa disso. Do meu ponto de vista, né? Mas será? Mas... Mas será? Com certeza foi. É, eu não liguei. Tanto passando fome... Deve ser um dos motivos, né? Mas o outro, com certeza, não teve motivo. Né? O anterior, o de 50, Claus, ele não tinha... É... Feito nada. Não. Não tinha... Não foi nessa data que tinha esse monte de viadagem, como diz oitado, né? Foi uma data que era tudo... Você podia falar um nome gay, viado... É tudo, né? O que você pensava tinha, você podia ter palavra, eu não entendia como ofensa, né? É isso, justamente. Já tá... Aí, o Murilo fez um vídeo com um parceiro, que era o bof dele, né? E foi... Não, era o bof do outro. O Murilo fez um vídeo lá com um amigo dele, resenha parte... Fez um vídeo com um amigo, como vê se não o Instagram, pluf. Assim... E aí... Que não dizia, né? Pior, lamentável, né? Que... Se eu soubesse que isso que realmente iria dar a missa, com certeza eu não teria feito isso. E aí, a gente tentou recuperar, mas tem um garoto que ele não parece que só tem idade, e ela vai fazer 60, que ele não nota as coisas dele. Tem que anotar. Tem que anotar. Não, pior... Pior que você não sabia, não. Esquece a senha. Ele não sabia, assim, o e-mail tem no Instagram, qual o número que tava no Instagram, ele não sabia de nada. Não, mas o pior é que a pessoa, eu acho que a última pessoa que fez, pra mim... Ela fez... Você lembra uma vez que tinha pessoas, umas três pessoas passando por mim? Sim, passou três pessoas. Uma empresária que disse que ia mudar a sua vida, não foi? E derra você pro circo, que você ia ser romeira. Eu lembro. É isso aí, mãe. Mas aí, não foi o caso, né? Não foi ela. Ela também, foi uma pessoa que também, no passado também, me ajudou muito também, a Neném. Falar o nome dela. A Neném, a pessoa... Pra mim, a pessoa sensacional também. Eu andava bêbado. Lembra? Sujo na vida lá, todo sujo. Ela chegou lá, meu Deus. Situação, os meninos tais. Aí, ela conhecia o Maldinho só. A Neném, a Neném. Isso é só ele. Aí, diz, ô, meu Deus. Situação dessa... Então, eu levei uma vida legal. Né? Comprou... Botei umas roupas, umas roupas novas, ela comprou pra mim. Blusas, camisas. Mas rolou muito incrível em você, a Neném. Rolou muito boiói, inclusive do chefe, de muita gente. Foi muito... Foi muitas brigas lá com as pessoas. Eu lembro eu. Só ficava só de canto. Eu não vou, não me metei em nada. Não, mas aí... Eu não só tava brigando com ninguém. Quem fez... Matheus, que balança, como resultado, né? Não, mas aí é a questão da história. Aí, no caso, ele... Assim, na minha opinião, seria o certo, seria o ideal dele que ele arrumasse para cada pessoa, uma pessoa, pra assessorar a galera da vila, de confiança, da alta confiança dele. Mas aí, não chegou a esse ponto, entendeu? Então, ela falou com ele, ela mesmo falou com ele, disse que ia tomar de conta do meu Instagram, ia me ajeitar, entendeu? Iria me ajeitar. Aí, o que aconteceu? Ela disse, não, ela disse, não, realmente, vai, eu aceito. Cuide do Instagram dele. Ele gostou, até gostou. Ele até gostou. O Carlinhos até gostou disso aí. Ele realmente, nessa vida aí... Ele realmente, nessa vida aí de cachaçada e... Tá pegando o mal, realmente. Então, cuide dele. Então, ela cuidou de mim. Neném. Então, eu tenho muito, eu devo muito também, essa pessoa abençoada que ela é também. Nada a falar, declarar contra ela, não. Aí sim, pra levantar ela também. Então, tá suave. Você e a Neném não estão mais com ela. Não, não, não. Tranquilo. Tá de boa. Tá de boa. Você lembra que ela levou você pra Fortaleza, não foi? Foi, ela levou eu, né? Pra Fortaleza, tudo. E isso aconteceu, essa confusão toda, justamente por causa de uma... Uma pessoa lá, do meu lugar mesmo, do meu e-mail, que falou umas loucuras lá, umas besteiras, entendeu? Pra colocar eu contra a Neném. Né? Aí falou umas mentiras. Foi até, se eu não me engano, essas mentiras caíram até na boca do Carlinhos mesmo. Então, ó, o Carlinhos botou isso na mente e disse que ela tava, é... Como se tivesse, sei lá, me enganando com essas coisas. Só que ela não tava me enganando. Ela tava me ajudando. De alguma forma, né? Tava me ajudando, ela. Viajando comigo. Eu lembro que você viajou muito, não foi? Viajei para a Cajusta, tomaram da Brota, das Brotas, né? Lá, mas eu, ela, o esposo dela, é... A Mulher Manga, a Mulher Manga foi. A gente foi pra um evento lá em Fortaleza. A gente foi pra um evento lá em Fortaleza. E lembro que você trouxe o Papa Capim. Papa Capim, não foi? Juvenal, foi. Quem trouxe? Eu trouxe, a gente trouxe, Papa Capim. E foi? Foi, nesse tempo. Não, não trouxe.